Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me gritar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Me cria fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Tua vontade, Senhor Nos seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Sinto o meu pé E quero tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Sinto o meu pé E quero tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão, tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Então cante que Ele é fiel Então cante que Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Tu és tão, tão bom, meu Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Não cante isso com todo o seu coração Ele é fiel É fiel em todo o tempo Ele é fiel em todo o tempo Em todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus 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 Eu cantarei da bondade de Deus